Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Furtix e nesse vídeo vamos aprender a receber e enviar anexo de forma automática por meio da plataforma. Primeiramente, vamos nos dirigir ao fluxo no canto esquerdo da tela, escolher o fluxo que nós queremos editar e ir na coluna de ações e selecionar a opção montar fluxo. Esse é um fluxo que eu já tenho configurado, com mensagens de horário comercial e mensagens de fora de horário. Para encaminhar uma mídia, por meio do fluxo, basta selecionar o componente anexo no canto esquerdo da tela. Eu não vou selecionar horário ou exceção, pois eu quero que essa informação seja apresentada ao cliente a todo momento. Em arquivo, eu vou selecionar o anexo que eu quero que seja apresentado ao meu cliente. Eu já adicionei a mídia que eu quero que ele receba e eu posso ou não adicionar uma legenda. E agora basta salvar no canto inferior direito. O meu componente de anexo foi adicionado ao final do fluxo, agora basta eu selecionar e mover para o local onde eu desejo que ele fique. Eu quero que ele fique logo abaixo da mensagem de seja bem-vindo. E para receber um anexo de forma automática por meio da plataforma, é preciso adicionar o componente receber anexo. Eu desejo que o meu componente receber anexo fique dentro da opção financeiro do meu menu. Eu vou selecionar a opção financeiro, para que ao salvar esse componente, ele já fique dentro da opção onde eu desejo. Eu vou no canto esquerdo da tela e vou adicionar a opção receber anexo. O horário eu vou colocar como horário comercial. Essa solicitação de anexo só deve aparecer dentro do horário comercial. O nome do meu receber anexo eu vou colocar como contrato. E a mensagem será para prosseguir, encaminhe a imagem do seu contrato. E para concluir, basta salvar no canto inferior direito. Como eu quero que o meu receber anexo seja encaminhado antes do direcionamento para o atendimento, eu vou só alterar a ordem. E para concluir, basta salvar no canto inferior direito.